Piuí Piuí, tiqui, tiqui, piuí, tiqui, tiqui, piuí O trezinho da alegria afetando aqui, tá? Piuí Tiqui, tiqui, piuí, tiqui, tiqui, piuí Com destino a Sião, ele veio nos buscar Lá, duas são de ouro e de cristal Não é culto de fadas, ali tudo é real Sobre as praças, nós vamos voar E a luz que é do cordeiro pra sempre brilhará Nesse trenzinho eu vou embarcar E de fora não quero ficar Vem depressa, vamos entrar Pois pra Sião nós vamos viajar Piuí Tiqui, tiqui, piuí, tiqui, tiqui, piuí O trezinho da alegria afetando aqui, tá? Bora, gente, bora, gente Piuí Tiqui, tiqui, piuí, tiqui, tiqui, piuí O destino a Sião, ele veio nos buscar Lá, duas são de ouro e de cristal Não é culto de fadas, ali tudo é real Sobre as praças, nós vamos voar E a luz que é do cordeiro pra sempre brilhará Nesse trenzinho eu vou embarcar E de fora não quero ficar Vem depressa, vamos entrar Pois pra Sião nós vamos viajar Viajar Piuí Piuí Tiqui, 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 piuí O trezinho da alegria afetando aqui, tá? Piuí, piuí Piuí, tiqui, tiqui, piuí O destino a Sião, ele veio nos buscar Vamos lá Piuí, tiqui, tiqui, piuí Tiqui, tiqui, piuí O trezinho da alegria afetando aqui, tá? Piuí, tiqui, tiqui, piuí Piuí, tiqui, tiqui, piuí Com o destino a Sião, ele veio nos buscar Piuí, tiqui, 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 piuí Tiqui, tiqui, piuí O trezinho da alegria afetando aqui, tá? Piuí, tiqui, tiqui, piuí Com o destino a Sião, ele veio nos buscar Com o destino a Sião, nós vamos viajar Viajar, viajar Vem comigo!